Música E aí galera, tudo bom? Aqui é o Cris Eba, eu tô aqui com vocês pra fazer o review de um jogo difícil Difícil é a palavra Spin Tires presents Mud Runners Mud Runners é o que? É um... vocês estão vendo aí na tela? É um simulador de caminhão É isso O jogo, por ser um simulador, obviamente ele judia de você Ele não é arcade e se você acha que Forza é simulador, você não jogou Mud Runners Cara, o jogo é basicamente assim, não conseguimos jogar muito Eu joguei, o Marcelo Brambila, o Brambis jogou do blog Porque a gente gosta de jogar bastante um jogo pra fazer um review, mas esse jogo a gente não conseguiu Olha, por favor não me entendam mal, o jogo não é ruim, pelo contrário, o jogo é muito bom no que ele se propõe Mas ele é um jogo, mas ele é um jogo de nicho, ele é um jogo de quem gosta de simuladores De quem gosta de desafio alto e quem gosta de caminhão, eu diria É isso, você tem algumas missões que você tem que basicamente levar o material do ponto A pro ponto B O que é muito louco nesse jogo é esse simulador de lama Vocês estão vendo aí, enquanto o caminhão anda e quem já dirigiu na lama, já pegou barro Vou até desligar o diferencial Ah, agora o carro vai atolar, entendeu? Sabe o quão é difícil você dirigir na lama Então o jogo, ele parte dessa premissa É bastante específico, o público que vai gostar disso Mas assim, pra quem curte, é o jogo perfeito Puta que maravilha, tolei agora, quanto mais se acelera, pior fica É bastante complicado assim, ele tem bastante detalhezinho Então você tem tipo, ó, tração nas quatro, trava do diferencial Agora ele vai sair da lama Pra quem é gipeiro, por exemplo Cara, isso aqui é jogo pra gipeiro Que adora fazer trilha, meter o carro na lama, no barro, essas coisas Então é o foco aqui Você tem negócio de passar em água Você tem rebocar caminhão O cenário é muito grande Se você dar uma olhada, esse aqui é o primeiro mapa só Tem bastante coisa pra fazer Bastante detalhado aqui o cenário O que tem que ser feito Cara, tem umas missões secundárias pra você fazer Tipo, uns desafios, eu não consegui passar do primeiro desafio Ah, o freio de mão tá puxado Então é isso, cara Aí você tem um guincho que te ajuda Ó, que você pode conectar um guinchozinho aqui Que ajuda a puxar pra sair das encrencas Eu não lembro como é que solta o guincho, cara Ó, de novo Então, o jogo é isso que vocês estão vendo, cara No trailer parece muito mais divertido Quem viu o trailer do jogo Tá linkado aqui na matéria do blog E é um jogo lento Eu acho que principalmente é um jogo lento Porque como eu falei Quem é gipeiro, quem faz trilha, essas coisas Sabe que tem que ter paciência nessas horas Tem que planejar a cada metro do que você vai fazer E eu não tive paciência Não é meu tipo de jogo Não é meu perfil Eu assumo Mas eu reconheço que o jogo é muito bom Inclusive, ó, tem Vocês estão vendo aí o tanque de combustível Mostra Você tem que ver o quanto de combustível você gasta Você tem que controlar Onde você tá andando Uh, será que eu consigo afundar ele no lago? Não tentei Bom, eu tô também aqui testando várias coisas Enquanto eu jogo e converso com vocês Mas, cara, se você jogou o jogo Olha, eu vou fundir o motor Ah, quase Se você jogou o jogo Se você gostou Se esse é o tipo de jogo Cara, me dá um toque aqui nos comentários No Twitter Onde for Eu tô curioso pra saber Quem conseguiu ir mais pra frente nesse jogo Eu sofri demais Mas é... É muito legal Ah... Já era Spin Tire Versão Submarine Especialmente pra vocês É um jogo que, cara Eu gostaria de Gostaria de que ele fosse pra mim Porque dá pra ver que ele tem bastante carinho da equipe de criação O pessoal gosta do que tá fazendo Gosta do que faz Será que eu consigo me afogar aqui dentro? Então assim, você percebe o amor que tem no jogo Você percebe o carinho que tem no jogo Mas ele é muito, muito, muito de nicho Mais do que um jogo de rali Mais do que um jogo de golfe É... Mais do que... Mais do que qualquer jogo de esporte O que tem mais pra falar? Ah, trilha sonora Trilha sonora é um rock Sensacional Eu vou deixar vocês Agora que eu tô me afogando Com o som do jogo Ah, que beleza Agora não tá tocando música Mas acredita em mim A trilha é muito boa